Olá meus queridos seguidores. Bem-vindo ao nosso canal. Não se esqueça de se inscrever em nosso canal, compartilhar nosso vídeo e ativar as notificações para ser o primeiro a saber sobre novos vídeos. SLA Terclu e a Elp Navrus não pretendem voltar a Bodrum. SLA Terclu e a Elp Navrus, que começaram um novo amor, continuam suas férias em Bodrum. Os rumores de amor sobre SLA Terclu e a Elp Navrus revelaram-se verdadeiros. SLA Terclu e Elp Navrus, que preferem viver suas vidas privadas fora de vista, se conheceram nas últimas semanas e foram vistos juntos pela primeira vez. A dupla, que abriu com o iate, foi flagrada pelas lentes enquanto tomava sol. Depois disso, nosso casal começou a se acostumar com essa situação para seus fãs depois que eles compartilharam uma foto deles indo juntos para a cozinha e fazendo pizza. Por fim, foi refletido nas lentes da praia de um hotel em Alicávac. O casal conversando na praia tomou banho de sol o dia todo. Já sabemos que a Elp Navrus não prefere manter seu amor em segredo. Mas SLA Terclu é exatamente uma pessoa que deseja manter sua vida privada em segredo. Além dessas, teve uma novidade que escrevemos em nossos vídeos anteriores. Eu disse que SLA e a Elp dariam uma entrevista para uma revista juntos. Com a foto que eles compartilharam como uma atividade El Weekend Summer, pensamos que poderia haver uma entrevista para esta revista. Esperamos que nosso lindo casal fique junto para sempre. Você pode compartilhar suas valiosas opiniões connosco na seção de comentários. Não se esqueça de se inscrever e ativar as notificações para ver mais vídeos. Vejo você em outros vídeos. Cuide-se. Adeus.